Adquirir uma franquia de uma marca ainda não muito conhecida, ela deve ser, na verdade, deve ser uma decisão tomada com muito cuidado. É importante que você avalie os números apresentados por esse franqueador, que você avalie toda, até, você entra até como consumidor oculto e vá experimentar deste produto, deste serviço, vá ter uma experiência de consumo para que você possa entender como funciona aquela marca, qual é a abordagem que ela tem e você poder até entender se como consumidor aquela marca lhe agrada e aquela forma de atendimento é uma forma de atendimento interessante e legal. Por quê? Porque uma marca não conhecida ainda não tem muito histórico, você ainda não tem muitos números. O próprio franqueador, ele não tem, ele tem uma carência de informação, ele não tem um excesso de informação, de números de dados para te fornecer. Então, é importante que você faça essa sua pesquisa própria, pessoal, com os franqueados que existem na rede e com o próprio mercado. Avalie, vá à busca de informação. Hoje, a gente tem, na verdade, milhões de fontes de informação. Você tem uma internet que você pode adquirir conhecimento de muita coisa, mas vai entender daquele setor, vai entender daquele produto, daquele serviço, para você realmente entender e tomar a melhor decisão se vale a pena você investir numa marca que pode não ser muito conhecida, mas pode ser uma marca de muito sucesso daqui a alguns anos. Então, essa pesquisa é muito prévia, ela é muito importante. Eu acho que você tem que investir tempo nisso para que você possa tomar a sua melhor decisão. E aí